Deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe qual é o grande desejo do coração de Deus? Cara, porque se você quer agradar a Deus, você precisa saber o que Ele quer E eu quero falar exatamente sobre isso pra você, vambora! Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui, que alegria ter você aqui com a gente nesse Devocional E deixa eu te falar uma coisa muito importante, muito importante, para tudo Meu aniversário está chegando, ok? Meu aniversário está chegando Agora, imagina que você quiser me agradar, ok? Ah, eu quero te agradar, Douglas, eu quero fazer algo legal pra você O que você vai fazer? Você vai lá e você vai chegar numa loja e escolher alguma coisa que você gosta Ah não, vou pegar um negócio bem caro aqui que eu gosto e dar pro Douglas E assim eu vou agradar o Douglas, eu vou realizar a vida do Douglas Não, por quê? Porque se você quer me agradar, você vai descobrir o que eu quero Se você quer que eu fique feliz com aquilo que você vai me dar, você precisa descobrir o desejo do meu coração Então o que você vai fazer? Você vai provavelmente chamar a Val, ligar pra Val, entrar em contato com ela Ele vai falar, Val, me fala, tem uma coisa que o Douglas está querendo? Val, qual que é um desejo do Douglas? Porque eu quero agradá-lo nesse aniversário Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente lê sobre o batismo de Jesus, o que acontece? A Bíblia diz que Jesus é batizado por João Batista E ali, quando ele termina de ser batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre ele, na forma de uma pomba E aí uma voz fala do céu Este é o meu filho amado Deixa eu te falar uma coisa, se você nasceu de novo, se o Espírito está em você, o Espírito da adoção Você é um filho amado Aquela palavra que estava sobre Jesus está sobre todos nós Por quê? Porque todos nós que fomos adotados, somos filhos amados de Deus Ele te ama, não importa o que você faz, não importa o seu desempenho Ele ama você, você é um filho, uma filha amada Agora tem uma segunda parte Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer Em quem me compraso Ou seja, este é o meu filho amado e ele me dá prazer Agora, essa segunda parte é pra aqueles que sabem a vontade do Pai O desejo do Pai Cara, eu quero falar pra você hoje, nesse vídeo Como agradar a Deus Como ter uma vida que agrada ao Pai Como assim, Douglas? Sim Porque eu quero falar pra você sobre o desejo de Deus Que está revelado de Gênesis a Apocalipse Você sabe qual é o grande desejo de Deus? Porque às vezes a gente está falando Não, eu estou fazendo grandes sacrifícios pra Deus Eu estou vivendo, fazendo grandes coisas Eu estou pagando um preço caro pra Deus Ele deve estar feliz Não, ele está feliz se você realizar o desejo dele Qual é o desejo de Deus? Deixa eu te mostrar o desejo de Deus Expresso em Jesus João, capítulo de número 1, verso de número 14 Talvez você conheça esse texto Diz assim E o verbo se fez carne e habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai Aqui nesse texto contém o desejo de Deus Qual é o desejo de Deus? E o verbo se fez carne e habitou entre nós Irmão, de Gênesis a Apocalipse Deus quer a mesma coisa Habitar entre nós Paulo chama isso, esse desejo em Efésios Do propósito eterno de Deus Esse é o propósito eterno de Deus Deus quer habitar entre nós Deixa eu te mostrar como isso é real Em Gênesis, começa com um jardim E nesse jardim, preparado pra o quê? Pra Deus habitar entre nós Em Êxodo, isso é através de um tabernáculo Ele diz, Moisés, construa um tabernáculo Pra quê? Pra eu habitar entre o povo E no período dos reis, isso é através do templo Construa um templo, pra quê? Pra que a minha glória esteja ali E eu habite entre vocês Quando você chega nos evangelhos Olha que coisa maravilhosa E o verbo se fez carne e habitou entre nós É através do filho que ele está habitando entre nós Quando Jesus morre, ressuscita O que ele envia? O Espírito Santo E agora ele habita entre nós Através da igreja O corpo dele continua na terra Deus habita entre nós E aí você termina em Apocalipse Capítulo de número 22 A Nova Jerusalém Essa cidade que Deus é o construtor Deus é o arquiteto A Bíblia diz que ela vai descer E Deus vai habitar entre nós Essa é a mensagem do evangelho Essa é a boa notícia que contém aqui nesse livro Deus quer e vai habitar entre nós Sabe, se a gente pudesse resumir o evangelho em uma palavra Qual seria essa uma palavra? É o nome dado pra Jesus O anjo diz assim para Maria O nome dele será Emmanuel E você sabe o que significa Emmanuel Deus conosco Este é o evangelho Essa é a boa notícia Agora, você quer agradar o Senhor? Você quer ouvir isso? Este é meu filho amado Essa é a minha filha amada Em quem eu tenho prazer Então você vai fazer o seguinte Você vai trabalhar Para a construção da casa do Senhor Para que ele venha habitar entre nós O que nós estamos fazendo como igreja? Construindo um lugar de habitação ao Senhor Tom Molinari lançou uma música nova Receba a glória E pra mim a parte mais maravilhosa dessa música é Estamos construindo uma casa para ti Você está entendendo o que nós estamos fazendo? Estamos construindo uma casa para ti Então, deixa eu te falar uma coisa Você que toca na igreja Toque na igreja Para construir uma casa para Deus E aí, você que cuida das crianças na igreja Cuida das crianças com essa consciência Você está construindo uma casa para Deus Porque essa casa não é feita de tijolos Essa casa não é feita de pedra, de cimento Essa casa é feita de pedras vivas Essa casa é feita de discípulos Cada vez que você evangeliza Você está achando uma pedra perdida Cada vez que você pastoreia Que você discipula Você está talhando uma pedra Cada vez que a pessoa é encaixada na igreja Você está encaixando essa pedra na estrutura Que é a casa para o pai vir habitar É muito louco que Jesus Ele, do início da sua adolescência, provavelmente Até os 30 anos, ele tem uma profissão Qual é a profissão de Jesus? Ele era um carpinteiro E muitos teólogos estudiosos dizem Que carpinteiro, naquela época Não era quem fazia móveis Pode ser que sim, que fazia algum móvel Mas não era exatamente quem fazia móveis Carpinteiro era quem fazia As vigas e as estruturas de uma casa Ah, presta atenção nisso O que Jesus estava fazendo Do início da adolescência Até os 30 anos? Fundamentando casas Criando estrutura para uma casa O que ele fez dos 30 aos 33? Fundamentou uma casa Mas agora uma casa para o pai dele E o que nós fomos chamados a fazer Como corpo de Cristo? Construir uma casa para o pai Um dia, um dia Nós vamos achar a última pedra E nós vamos discipular a última pedra E nós vamos encaixar a última pedra E aí Jesus diz assim Quando esse evangelho do reino For pregado em todo o mundo Então virá o fim Então Emmanuel Então Maranata Ele vem habitar entre nós Eu tenho uma boa notícia para te dar A habitação do Senhor entre nós está próximo O reino de Deus está próximo E se você quer agradar o coração do seu pai Gaste a sua vida construindo uma casa para ele Cara, espero que esse vídeo tenha abençoado você E se ele te abençoou Posso te pedir uma coisa? Pega o link Manda para todo mundo Vamos construir uma casa para Deus Compartilhando o evangelho com as pessoas Curte esse vídeo Deixe um comentário aqui Que Deus ministrou seu coração E também se inscreve no canal Para você receber tudo Que a gente está produzindo aqui Porque tem só esse objetivo Fazer você mais parecido com a pedra angular Para você se encaixar na casa de Deus Deus abençoe você E não se esqueça Você é uma cópia de Jesus Valeu!